Adivinha onde o Marmitex, abandonado na calçada, vai parar quando a chuva vier? Isso mesmo, na boca de lobo. Olha quanto lixo tinha lá dentro. Garrafa pet e de vidro, embalagem de plástico, pedras e terra, que fica acumulada já que não consegue descer. Cadeira, travesseiro e outras coisas aí. Bujão grande de plástico. Tudo que acaba entupindo e ao entupir a água não consegue entrar por esses canos que saem das bocas de lobo. E aí aquela região transborda, não tem outro jeito. A água não tem para onde sair, ela sobe. De janeiro a setembro desse ano, o pessoal da CINFRA limpou 21 mil bocas de lobo em Goiânia. Isso representa 80% do sistema viário da capital. Sabe quanto de lixo em Túlio foi retirado dessas bocas de lobo? Pelo menos 6 mil toneladas é muita coisa, né? Essa limpeza é essencial porque evita os alagamentos e, melhor, permite que a água da chuva, quando cai e entra ali, vá direitinho para o destino final, como aqui na Marginal Botafogo. Para agilizar o trabalho, eles usam esse sistema conhecido como hidrojato. O cano suga a sujeira e, quando é preciso, eles jogam água dentro da boca de lobo para facilitar a sucção. A CINFRA também faz a limpeza dos tubos que despejam a água nos córregos. Aqui, um pneu de trator gigante foi encontrado. Só outro trator conseguiu tirar ele de lá. Olha essa outra limpeza no córrego Caveirinha, no setor Fim Social. Antes, uma sujeira só. Depois, tudo bem limpinho. No meio dessa sujeira tem muitos galhos de árvores e folhas. Mas se fosse só isso, tudo bem. O problema é que grande parte do lixo é gerado pela população. Esse material que nós tiramos aqui vai para onde? Vai para o aterro, ou seja, vai carregar o aterro sanitário nosso. O período de chuvas já começou. No setor universitário, a água ficou empoçada. Depois da limpeza da boca de lobo, foi embora rapidinho. Para evitar alagamentos que invadem casas e comércios, trazendo prejuízos, cada um precisa fazer a sua parte. Para solicitar os serviços da CEINFRA, é preciso acessar o aplicativo Prefeitura 24 Horas. Para solicitar os serviços da CEINFRA. A CIDADE NO BRASIL